E agora sim, tá todo mundo esperando, vou ter que dar uma aulinha aqui, básica, de constituição, de história, para os senhores militares. Antes, eu vou voltar a minha camisa, eu não tenho casaco de general da música, mas eu tenho aqui uma camiseta, Renato Zevedo, dado pelo Comando Militar do Sudeste, tenho três diplomas de palestras no Comando Militar do Sudeste, aqui ó. E nenhuma das vezes eu fui lá pregar golpe, condescender com golpe, ou o que seja. Fui falar de aspectos que eu considerava e considero virtuosos nas Forças Armadas. Sim, conservo fontes desse tempo muito boas. Agora, os meus militares, os meus que eu digo, os daqui e os da Constituição, não se metem com política. Se atém às funções que a Constituição lhes atribui no artigo 142. E não é governar. Vamos primeiro ao caput que vocês têm aí, porque depois eu quero pegar a nota, eu quero destacar alguns trechos da nota. E quero confrontar essa nota com as leis e com os fatos. Vai lá. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram hoje uma nota conjunta sobre os atos antidemocráticos promovidos por eleitores do presidente Jair Bolsonaro, que pedem intervenção federal ou militar para evitar que o presidente eleito Lula tome posse. O texto, Renato, traz uma série de alfinetadas no Poder Judiciário. Diz, por exemplo, que restrições adotadas por autoridades não poderiam impedir a manifestação de direitos individuais. Eu vou ler aqui um trechinho, abre aspas. Preste atenção a essa frase aqui que eu acabo de formular. Vocês, como juristas, estão sendo péssimos soldados. Eu falo de novo. Vocês, como juristas, estão sendo péssimos soldados, porque estão se arvorando naquilo que não são. Bom, sabe, senhores, o que chama a minha atenção? O Bob Furue, o Bruno, eu vou ler aqui o caput da nota, como é da nota? E a imprensa não fez esse link que eu vou fazer, mas titio tem memória boa, né? Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo, o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira, reafirmam seu compromisso, Marinha, né? Reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história. Em primeiro lugar, vocês não são poder moderador. Isto é mentira. O artigo 142 da Constituição não lhes atribui esse papel. Só tem um intérprete que diz isso. O Ives Gandra pai, a dois. E o Ives Gandra filho. E eles estão errados. E eles estão obviamente errados. Então não existe poder moderador no Brasil, Bob Furui, acabou com a República. Na Constituição de 1891, foi extinto. Não tem poder moderador. Vocês não são poder moderador, coisa nenhuma. Agora, o que me chama a atenção é que vocês falam aqui compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política. Ô, Bob, sempre que militar resolve fazer manifesto expressando o seu compromisso inabalável com a democracia e com o povo brasileiro, eu me lembro do preâmbulo do AI-5, que instaurou a ditadura arreganhada no Brasil. O Hélio Gaspar, ele chama de escancarado, ele chama de arreganhada. Sabe o que tem lá? O quê? No AI-5? Olha que bonitinho. É... Ah, falando... Atenção. Atendendo as exigências do sistema jurídico e político, a segurança... Sabe por que que eles estão dizendo? Nós vamos fazer o AI-5 agora. Nós vamos instituir a ditadura absoluta no Brasil. E eles dizem lá, para assegurar a autêntica ordem democrática, olha, eita! Baseada na liberdade, a liberdade que permitia a tortura, não oficial, mas na prática tinha. Baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, pessoa humana que foi parar no pau de arara, e claro, no combate à subversão. O AI-5 foi instituído em nome das liberdades. Então não me venham com preâmbulos em nome das liberdades, porque quem leu o AI-5 não cai nessa conversa. Vocês estão tentando se meter na política. Aí vocês dizem mais. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos tal. No que tange à livre manifestação do pensamento, à liberdade de reunião pacífica, à liberdade de locomoção. É verdade. Tudo isso pode. Mas em nenhum momento a Constituição diz que pode atentar contra a Constituição. Isso não pode. Ao contrário. E vocês cometem a besteira, porque como juristas estão sendo maus soldados, em apelar a Lei 14.197, a Lei 14.197, Bob Furruia, Bruno e aqueles que nos ouvem, é a lei que extinguiu a Lei de Segurança Nacional e pegou os crimes da Lei de Segurança Nacional, alguns, e mandou para o Código Penal. Não é da Lei 14.197 que eles estão falando? Eu também quero falar dela. E aí, de fato, tem ali, na Lei 14.197, e está no Código Penal, que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, e nunca ninguém no Brasil teve que responder a nada por ser crítico aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política. Vem cá, pedir golpe de Estado se encaixa nisso aqui? É mentira. É livre a manifestação ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais. É garantia constitucional pedir golpe de Estado? Hein? Senhores? É? Querem que eu vista a camiseta para perguntar? Que diabo é isso? Ah, mas vamos falar de Lei 14.197, então vamos, Bob Furui. É dela que vocês querem falar? Não? Se quiser entrar algum general aí, nós vamos discutir a Lei 14.197, eu vivo. Tem problema. Pode ser o Ministro da Defesa, que é político, que é cargo político. Eu quero discutir com vocês o parágrafo único do artigo 286, que está na Lei 14.197, foi para lá no Código Penal. quem incita crime publicamente, detenção de três meses a seis meses. Parágrafo único, senhores generais, incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais. Que parte vocês não entenderam disso aqui? É Lei 14.197. Não, não é permitido. Isso que vocês estão dizendo que é permitido e garantido pela Constituição. Também 14.197, 359L do Código Penal, está lá na Lei 14.197. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Crime. Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Crime. Vocês não atentaram para essa parte da Lei 14.197? Não é falta de alfabetização. A AMAN costuma ter ali bons quadros. às vezes passa por lá Jair Bolsonaro. Mas o chefe dele já disse que ele era muito ruim. Justiça se faça, a AMAN percebeu. Que tinha excesso de ambição e falta de pensamento lógico. É o caso de vocês também? Ah não, tem também o artigo 359M. Também Lei 14.197. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Aliás, é pena de 4 a 12 anos. Opa! Sabotagem. Artigo 359R. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público estabelecimentos e instalações como estradas, por exemplo. Cana também. A nota de vocês é uma tentativa de tutela da democracia que não existe mais que não existe nenhuma democracia do mundo. Aí faz a defesa do legislativo sempre encantado. Como é que é? bem como a escrita observância das atribuições e dos poderes e suas competências nos termos da Constituição falando a respeito dos poderes. Aqui é a velha história de que o judiciário estaria se asoberbando além dos seus poderes. Vocês agora são os intérpretes da Constituição? Vocês estão querendo ser no Brasil aquilo que o Mark Miller o general mais poderoso do mundo o correspondente comandante em chefe das Forças Armadas americanas se negou a ser para aquele golpista vagabundo do Donald Trump? Vocês estão tentando ser o que? Esbirros de um presidente que se nega a reconhecer a derrota? E olha aqui de novo de novo olha olha que bonito o AI-5 falava de um o AI-5 falava da autêntica ordem democrática a nota dos nossos militares fala construção da verdadeira democracia quem vai discutir quem define a verdadeira democracia são vocês? Não sem dúvida aí diz a verdadeira democracia pressupõe o culto a tolerância a ordem a paz social é tolerante e é tolerável que pessoas ocupem área de segurança dos quartéis cobrando golpe de estado e vocês vão tentar dar lições ao poder judiciário sobre o que pode e o que não pode fazendo uma leitura canhestra pedestre da constituição e do código penal vocês realmente acham viável que vocês possam se impor ao poder civil ainda que haja gente na rua e rasgar a constituição vocês acham que há futuro para esse Brasil essa nota eu espero que essa nota seja assim uma espécie de canto da sereia entendeu que não vão conseguir o que vocês querem estamos devidamente atados ao navio da democracia vocês não vão nos atrair para esse pélago profundo aí não não é legítimo não é legal pedir o fim da democracia e do estado de direitos senhores essa discussão já está vencida não por acaso a nota vem vazada com trechos que lembram preâmbulo de AI-5 ah está acusando a gente de tentar dar golpe não estou apenas dizendo que vocês estão se metendo numa área que não é da sua conta foram eleitos por quê para isso isso é manifestação política e também não são vocês que definem quais são os limites do judiciário entendem é Glaze Hoffman presidente do PT falou a respeito vai lá escreveu o seguinte nas redes sociais sobre essa nota das forças armadas aspas não é papel dos comandantes militares opinar sobre o processo político muito menos sobre a atuação das instituições republicanas o direito de manifestação não se aplica a atos contra a democracia que devem ser tratados pelo nome isso é golpismo e combatidos não são pacíficos nem ordeiros é isto está dito não é respeitem a constituição atenção são o